Eu quero começar esse vídeo deixando claro o seguinte, não existe maneira certa de se jogar futebol. O futebol é um esporte extremamente complexo, futebol é um esporte extremamente plural. Você pode jogar de diversas formações táticas, de diversas estratégias, sendo mais reativo, sendo mais propositivo. Você pode ser propositivo defendendo, você pode ser reativo atacando. Então, assim, eu lamento muito que existam análises tão simplistas para definir um jogo que tem tantos detalhes. E se tem algo que a gente vem vendo algumas discussões nas redes sociais, até aqui no chat do próprio canal, é em relação ao comportamento do Atlético ao jogar fora de casa e até em alguns momentos dentro de casa. Num Atlético que constrói uma vantagem, abaixa suas linhas e evita correr riscos. Em vários momentos consegue não correr riscos, mas em alguns momentos fica um pouco exposto demais. É o estilo de jogo que eu gosto? Acho que não. É o estilo de jogo que você gosta? Provavelmente não. O torcedor brasileiro, o brasileiro em geral, ele foi criado a gostar desse jogo ofensivo, desse jogo com a bola, desse jogo incisivo, sabe? Eu acho que isso vem desde as crônicas esportivas, né? Pensa comigo. O cara, ele não tinha imagem para contar como é que foi o jogo, então ele podia inventar como foi o jogo. O torcedor da década de 50, da década de 40, ele era constantemente manipulado pelos cronistas que precisavam de um grande enredo, de um grande roteiro para prender o torcedor ali. E ele ficou acostumado a sempre buscar grandes roteiros. Só que o futebol, ele é diferente. O futebol, ele é muito mais dos jogos burocráticos, o futebol, ele é muito mais dos jogos disputados e decididos no detalhe do que aqueles jogos de grande domínio ou aqueles jogos de grandes placares, sabe? E o Luiz Felipe Scolari, ele é um pragmático do futebol. Ele não é um cara que se empolga fácil, ele não é um cara que vai vender fantasia para a gente. E eu gosto muito disso, né? Eu acho que existem alguns profissionais no mundo da bola que eles tentam até, de certa forma, enganar o próprio torcedor. O Filipe Paul, ele é muito claro. E a gente está aqui para debater. Essa estratégia, esse modo Luiz Felipe Scolari de ver o jogo, esse Scolari Way of Life, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, sabe? Compartilhar esse vídeo. A gente tem o nosso sonho de bater 20 mil inscritos ainda essa temporada. Faltam alguns meses. Quem sabe não rola a gente conseguir aumentar esse número aí. Show de bola? Mandar um salve para nossos patrocinadores. Que até, ó, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, agora atendendo o Paraná inteiro. E também a United Gym, a melhor academia de Curitiba. Seguinte, rapaziada. Até contra o Bahia foi mais um jogo. O Atlético sai perdendo esses começos de partida, inclusive. O Filipão, ele demonstra uma grande insatisfação na coletiva. E eu acho que todo mundo está insatisfeito com o fato do Atlético sempre sair atrás do placar. Com o fato do Atlético, ele sempre deixar a desejar nesse início de jogo. Ele vem até melhorando o desempenho, sabe? Contra o Corinthians e contra o Bahia, contextos muito parecidos. Um Atlético que domina, tem a bola, comete uma falta. E acaba sendo punido por essa falta que acaba cometendo, sabe? Mas o Atlético reage, constrói uma vantagem. E depois é um Atlético que pensa muito mais em segurar esse placar. Pensa muito mais em não correr riscos do que, propriamente dito, construir uma goleada maior. Eu acho que existem vários pontos nessa situação. E como eu falei, não existe jeito certo. Se o Filipão, ele opta por esse estilo de jogo. Depois de 10 jogos sem perder, não tem como eu não dar credibilidade ao Filipão. Quer segurar, quer botar um Cittadini, quer botar um Eric, quer botar um Matheus Felipe. E induzir o adversário a errar. Eu tô contigo, Filipão. Porque assim, quando o Filipão bota esses caras mais pra correr, esses operários da bola. Eu vejo outro time tendo dificuldade. O Corinthians, na reta final, criou muito pouco. O Bahia, na reta final, criou quase nada. Ali num comecinho, mas quando o Filipão bota esses jogadores, as coisas acontecem de maneira natural e o Atlético fica bem protegido. Sabe? Sei lá, em outros jogos aí, contra o Curitiba a gente já sofreu mais. Mas acho que foi um jogo aquém do que a gente vem fazendo nessa média. Então assim, ele tem o controle do jogo. Foi o que eu falei. A gente consegue ser propositivo e se defendendo. O Atlético, ele propõe, fecha o centro, obriga os times a atacarem pelo lado e só tem bola cruzada. Na teoria, é uma situação mais fácil pros cortes acontecerem. Então acho que assim, tem uma lógica estratégica. Principalmente quando você construiu uma vantagem. Óbvio que seria legal o Atlético fazer mais ou menos o que fez contra o Caracas. Marcou gol e continua fazendo gols, sabe? Mas muitos definem esse estilo de jogo como saber sofrer. Eu acho que o saber sofrer, ele tem seus méritos. Quando você sabe sofrer. O Atlético contra o Curitiba, por exemplo, ele não soube sofrer. Sabe? Saber sofrer, saber defender, saber baixar as linhas, saber esfriar o jogo, saber tirar ritmo do jogo, saber picotar o jogo, vai ser muito necessário. E assim, o Filipe Paulo é um cara inteligente e experiente o suficiente pra saber que se expor a todo momento, talvez ele pague um preço, sabe? Talvez isso tenha um reflexo no resultado final. E o que o Atlético precisa nesse momento é resultado. O que o Atlético precisa nesse momento é continuar essa sequência pra o time se estabilizar de vez. É um Atlético que já melhorou imensamente. O Filipão, ele não chegou aqui pra começar um projeto. O Filipão, ele chega aqui no meio do ano para conseguir estancar uma ferida que estava aberta. Estancar um time que não conseguia ser competitivo nem no campeonato brasileiro, nem foi competitivo no Paranaense, nem foi competitivo em nenhuma das situações. Então o Filipão, ele pode ter a maneira deles ver o jogo. Mas a maneira como o Filipão, ele mobilizou o elenco, como ele mobilizou o clube, isso precisa ser levado em consideração. Isso faz parte da maneira do Filipão de levar o jogo, transformar tudo numa família. Hoje a gente vê constantemente o Filipão, ele destacando o Pracidele. Ele vê constantemente o Filipão destacando o Túlio Flores, o Paulo Turra, o Wesley Carvalho. É um trabalho em conjunto. O trabalho do Filipão, diferente de outros treinadores, eu acho que a gente pode afirmar que é um trabalho do clube, não é um trabalho do treinador. O Filipão, ele é o head coach, o Filipão, ele é o gestor do futebol do clube atlético paranaense. Então ele não tem que se responsabilizar só pelo campo. Ele tem ali sua responsabilidade sobre a preparação física, ele tem sua responsabilidade sobre tudo. E o Filipão, ele consegue ser esse líder como aquele cara ali atrás também foi. Então, assim, reclamar da maneira como o Filipão, ele se comporta depois que constrói uma vantagem é justo. O futebol, ele vai muito de gosto. O jogo que eu gosto não necessariamente é o jogo que você gosta. O jogador que eu gosto não é necessariamente o jogador que você gosta. Mas, assim, a gente precisa ver méritos nessa maneira do Filipão, ele ver o jogo, ele ver o futebol. E o futebol, ele vai muito além do campo. E lembrando, muito dessa maneira vai do Filipão estar sem vários jogadores, principalmente na fase ofensiva. Ontem na fase ofensiva a gente pode dizer que entrou Cittadini, Pedrinho, como o Ponta e o Babi. Imagina se ele tivesse o elenco completo. Se sai um Terence, entra um Marlos. Olha como o time, ele mantém um nível muito legal. Se sai um, sei lá, se sai um Pedro Rocha, entra um Canob. Até mesmo um Sirino, que não estava à disposição. Sabe? Você mantém um nível ofensivo ali muito interessante. Se sai um Coelho, entra um Vitinho. Você mantém um nível ali muito interessante. Então esses retornos, eles precisam acontecer para o Atlético voltar a ter volume de elenco. Não que o elenco do Atlético, que está indo nos jogos, seja ruim. Mas tanto o Filipão, quanto os jogadores que estão à disposição, eles estão meio que segurando as pontas para a partir do momento que o Atlético tiver o elenco completo, a partir do momento que o Atlético tiver o elenco todo à sua disposição, aí show de bola. Aí show de bola. A gente vai ter todo mundo ali querendo e o nível do Atlético vai subir. Por isso que eu falo. O teto desse Atlético é muito maior. A maneira como o Filipão se comporta com as peças que ele tem hoje não necessariamente vai ser a maneira como o Filipão vai se comportar quando ele tiver todo mundo. Ele pode ser mais agressivo, ele pode ser mais incisivo, ele pode ser mais efetivo. Porque os jogadores que estão fora, eles têm qualidade suficiente para elevar o nível desse Atlético. Sabe? Então, assim, a maneira do Filipão ver o jogo, eu não vou definir como certo ou errado. Eu não acho que exista maneira certa ou maneira errada. Em alguns momentos eu agiria em situações diferentes. Por exemplo, contra o Bahia eu pouparia alguns jogadores. Mas, assim, eu não acho que ele cometa absurdos. E eu preciso respeitar o véio. O véio chegou e mudou tudo. O véio chegou e mudou nessa temporada. Como a gente quer que a gente tenha alguma ressalva. O Filipão conquistou algo que em todo trabalho é muito importante. Seja você engenheiro, advogado, médico, credibilidade. Sabe? Conquistou credibilidade. Então, assim, quando ele bota um Pedrinho na ponta, eu sei o que o Pedrinho vai fazer. O próprio Filipão, ele fala isso. Os jogadores, eles têm noção que quando eu coloco eles, eu tenho um plano na minha cabeça e eles precisam me obedecer para o plano dar certo. Então, assim, um cara com o histórico do Filipão, um cara com o currículo do Filipão, o Filipão tem quatro Copas do Brasil, um cara com o poder de persuasão, o poder de mobilização do Filipão, assim, a gente sempre tem que estar ouvindo e sempre tem que estar do lado. Vida longa a Luiz Felipe Scolari como Head Coach ou como profissional do Clube Atlético Paraná.